A imagem do professor Cira grava hoje em dia está na escola Canossa e é domingo, madrugada. A mãe do professor Cira consegue salvar o documento importante Cira também está na escola e o volume. Documento Cira é o Instituto Profissional de Canossa, quase o departamento de monografia de Cira Roto, estraga Roto. Depois a gente vai preparar a acreditação, a acreditação do departamento de gestão administrativa, documento Cira estraga Roto. A mãe do professor Cira, quase a semana, a mãe do professor Cira, a mãe do professor Cira aproveita. Não temos ensino secundário, caderneta Cira, professores Cira, documento Cira Rai, não temos ensino básico terceiro Cira, caderneta DED, diploma Cira estudante Cira, documento Cira aproveita. Graças a apoio da Polícia na Bombeiros, a escola agora não falha, mas precisa de transformação a пожалуйста para recuperar o estrago. A escola weimar v instituto 300 mil garantiza que a saúde está na lista, a saúde está na chuva. A gente tem uma oportunidade de agradecer a polícia, a UPM, e a gente tem um membro de ensino secundário, ensino básico, IPDC. A gente tem um tempo de ajudar a gente e a gente tem um membro de ensino secundário. A gente tem um membro de ensino secundário,